Fala pessoal com o canal Sobretudo e hoje iremos falar de uma série muito boa da Netflix Conheça a Escola do Bem e do Mal Venha para a Escola do Bem e do Mal, onde nascem os grandes contos de fadas Com a direção de Paul Fick e a Escola do Bem e do Mal, acompanha Sofia e Agatha, duas melhores amigas Que acabam ficando em lados opostos, de um conto de fadas, moderno quando vão para uma escola encantada de heróis e vilões Baseado na coleção de best-sellers, estrelado por Charles E. Eteron Currie e Washington Sofie N. Carlsou e Sofia Lee A Escola do Bem e do Mal estreia na Netflix em setembro E tem tudo para ser um sucesso, pelo que vocês estão vendo nessas cenas aí Está muito bem elaborada, parece uma série que vai ter muita ficção boa, com exceitos especiais, com muita magia Para quem gosta de séries que tenham uma magia ou uma ficção muito boa Essa é a série que vai fazer você se interagir e ficar muito vidrado nela E estão falando que pode ser de cerca de 10 a 8 episódios a primeira temporada E é isso gente, se você gostou desse vídeo, achou bem informativo Por favor se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo aqui no canal Sobretudo E até o próximo vídeo no canal Sobretudo